Frango a molho, caipira, com cebolinha, salsinha. E agora, bora lá? Tirar assim, ó. Vou na minha polenta. Uma polenta ao molho. Maravilhoso, hein? Deliciosa, com uma salada de radite queimado, alho, banha e temperada. Maravilhosa. Olha que delícia. Minha bibita vai amar, hein? Olha. Bom apetite. Vai lá comer.